A G faz, a G mostra Boa noite, isso aqui é para mostrar o receiver Akai 6600 Que eu levei para o Augusto fazer um recape Ele acabou fazendo o recapeamento, trocou alguns transistores, não os de potência Ajustou a parte da entrada do transformador Que tem uma plaquinha que faz o ajuste, o equilíbrio Que quando eu ligava meu aparelho parecia que eu estava ligando um rádio valvulado Agora ele liga normal, melhorou inclusive a qualidade da sintonia das rádios Que antes era fraco Isso num aparelho, opa, não botei nada Um aparelho de 43 anos Totalmente recuperado Augusto Groninger, o técnico, o cara Obrigado por mais esse Venha conhecer a G Informática Eletrônica Somos especializadas em todas as marcas de som vintage e profissional Estamos localizados na Estrada dos Bandeirantes No número 6533, Loja C Curicica, Jacaré Paguá Bem no coração do Projac Lembre-se, do som vintage ao notebook A G Informática Eletrônica é a solução Proximática Eletrônica é a solução Atual Jacks Evste se todosAllah